E teve alguém bem conhecido aí das redes sociais do mundo digital que se beneficiou bastante com essa aquisição da rede Velocity pelo grupo Smart Fit. Nós vamos conversar agora com a influenciadora digital Gabriela Moraes, que ganhou fama aí, muitos milhões de seguidores nas redes com o sobrenome aí Pugliese. Gabriela, seja bem-vinda ao Business. Em primeiro lugar, de que forma você se beneficiou com essa venda aí, com a compra da Smart Fit? Você era acionista da Velocity? Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, prazerzão estar aqui com vocês. Eu me beneficiei de diversas formas, né? Na verdade, eu não sou acionista, eu entrei como sócia, né? Na época que eu tava começando na internet. Então, eu entrei como uma responsável em, na verdade, fazer a Velocity se tornar o que ela se tornou ao longo desses anos. Então, eu entrei com o meu trabalho, né? E aí, a gente tá agora, depois de 10 anos, graças a Deus, colhendo esses frutos de meu trabalho. Então, foi como sócia mesmo. Você era sócia da academia? Tinha uma... Com o seu trabalho aí como influenciadora digital, você tinha essa função aí de divulgar a rede de academias, é isso? Foi. Foi. A Velocity, na verdade, chegou aqui no Brasil em 2014, né? Em 2015, tinha um estúdio só. Eu entrei... E aí, quando eles chegaram aqui, eu já era super uma entusiasta da vida saudável, de esporte e tal. E eu me encantei pelo modelo de... Antes do modelo de negócio, eu me encantei pelo formato de exercício, de ser esse spinning mais interativo, dinâmico e tal. E aí, eu propus a sociedade, né? Então, assim, eu falei, olha, conta comigo. Eu não quero que vocês me remunerem, nada. Eu quero entrar junto. Eu quero crescer junto com a empresa, porque eu já tinha, assim... Certeza a gente não tem, mas eu já tinha essa sensação de que ia ser muito grande, de que ia chegar nesse lugar, né? Que a gente quis. Assim, a gente teve muitos altos e baixos ao longo desses 10 anos, né? A gente passou por uma pandemia, então... A gente teve que se reinventar algumas vezes, mas eu nunca deixei de acreditar. Então, assim, eu optei, né? Pela minha forma de remuneração ser no formato societário. Societário. Antes de ser essa forma tradicional de influenciadora que as marcas pagam pra gente divulgar. Agora, Gabriela, você tá falando que você conhece a marca aí desde que ela tinha uma unidade, né? No Brasil. Agora, você... Como é que você achou que o spinning, né? As bikes ali indoor iam fazer sucesso no Brasil? Foi alguma coisa, uma experiência fora que você viu e achou que tinha... Que era uma realidade também que poderia pegar no Brasil? Como é que você descobriu, teve esse feeling aí de que essa rede de academias poderia chegar a ter sucesso no Brasil? Com certeza. Eu lembro que eu tava numa fase viajando bastante ali, 2015 e começo de 2016. E lá fora eu frequentava muito uma academia que é muito parecida, que lá fora é um sucesso há muitos anos. E não tinha aqui. Então, quando a Velocity chegou com essa proposta aqui, eu falei... Gente, é o que eu amo fazer lá fora. Que é uma febre, que tem uma comunidade já engajadíssima, que é o que a gente construiu aqui hoje. Os alunos da Velocity, eles são como uma família, sabe? Eles defendem, eles vestem a camisa. E aí eu tinha certeza que se lá fora isso acontecia, aqui eu também queria fazer parte desse pioneirismo. Que foi o que aconteceu. Agora, se você pegar 2014, né, que foi lançado tudo, e com o ano de 2024, aí 10 anos, no setor aí de academias, de bairros, muita coisa mudou, né, Gabriela? Muita coisa mudou, né, inclusive a possibilidade das pessoas treinarem de casa. A treinar de casa, dá pra treinar de casa? A gente tem também um aplicativo onde a pessoa pode comprar a sua bike e ter as aulas em casa. Mas ainda assim, mesmo com essa mudança toda, isso que eu acho mais legal e o diferencial da Velocity, é que desde 2014 até hoje, nada mudou no formato de academia que a gente propõe, sabe? As pessoas, elas gostam da nossa aula, inclusive eu, que tenho academia aqui em casa, mal saio. A única aula que eu faço fora de casa é a Velocity, por causa da experiência, que é uma experiência única. Então eu acho que isso que faz as pessoas serem tão fiéis. Você é sócia e você é uma boa vendedora, hein, Gabriela? Então eu não vou contar tanto assim, viu? Eu, assim, eu sou boa de vender o que eu acredito, né? Ah, entendi. Aí é fácil. Isso é uma coisa... Aliás, é uma tremenda história de empreendedorismo, viu? Aqui no programa a gente levanta muitas histórias aí de empreendedorismo brasileiro mesmo. E essa sua aposta, né, de você ter visto no exterior e achar realmente que isso ia dar certo no Brasil, como deu certo no Brasil, é uma tremenda história aí, trajetória de empreendedorismo isso, né? Empreendedorismo puro, Gabriela. Puro. Aí foi puro mesmo. Porque eu apostei muito, né, assim. Eu trabalhei esses anos todos para colher os frutos de verdade, dez anos depois, porque eu sempre acreditei. E ganhou muito dinheiro? Ganhei bem, foi justo. Pode falar para a gente aí quanto foi? Quantos milhões entrou na sua? Vai entrar na sua conta? Não, não. Eu não posso, mas eu acho que, tipo, todo mundo que estava desde o início, sabe, se deu bem. Se deu bem. Foi o negócio de certo. Agora, falando um pouquinho do trabalho aí, agora de influenciador, né? Porque você é um grande nome quando se fala em influenciador digital no país, né? Mas é um setor que muda muito o tempo todo, né? Muda a partir da mudança dos algoritmos das gigantes de tecnologia das redes sociais. Qual que é o atual momento, Gabriela, dos influenciadores digitais no Brasil? Eu acho que é a criação de conteúdo original, né? E um timing muito rápido, assim. Eu acho que hoje, principalmente, os jovens que estão com tudo em TikTok e outras plataformas, é o tempo inteiro de, hoje, neralidade, edição muito boa e muito conteúdo de vídeo. Na minha época, era muito mais um conteúdo mais estático, sabe? Até para mim, hoje, é muito difícil acompanhar a velocidade com que eles conseguem gerar conteúdos novos e criativos. Eu acho que a criatividade é o que está mais em alta, assim, hoje. Porque sai um modelo de vídeo hoje, quem faz esse mesmo vídeo daqui dois dias já ficou para trás, entendeu? Então, a gente, né, eu não estou mais tanto assim, mas quem quer ser influenciador, esses jovens e tal, eles precisam estar atualizados nos trends, nos trends topics, para estar sempre em alta ali. Entendi. Gabriela Moraes, obrigado pela presença aqui no Business. Obrigada a você, Bruno, foi um prazer. Prazer é nosso. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.